E olha, a aproximação de uma frente fria pode provocar tempestades e ventos fortes em todo o interior paulista, inclusive na região entre amanhã e domingo. O alerta foi feito pela Defesa Civil. Uma frente fria está vindo do sul do país, ela vai chegar em São Paulo trazendo chuva forte, possibilidade de chuva de granizo, raios e também ventos fortes, principalmente também que impactarão as regiões de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. Com isso, a Defesa Civil emitiu esse novo alerta sobre chuvas fortes, tempestades, a partir de sexta-feira até domingo. Nós temos uma média de velocidade dos ventos que vai gerar entre 60 e 80 km por hora e alguns pontos do estado de São Paulo podem chegar a 100 km por hora. Por isso que é muito importante, principalmente nesse final de semana, que as pessoas ao perceberem a mudança de tempo, perceber que o tempo está fechando, começa a chover e o vento começa a ficar mais forte, que as pessoas busquem um local seguro, um abrigo, elas evitem ficar na rua, tanto a pé quanto de carro, e também não utilizem árvores como abrigo, porque nós sabemos que muitas vezes pode acontecer a queda de árvores nas vias e também nas rodovias. Obrigado.